Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio e estou com mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo será sobre 10 fatos sobre eu, rapaziada. Então, gente, eu ia fazer de 50 fatos, só que como eu não tinha muita criatividade, acabei não fazendo, mano, e fiz só 10 mesmo, só vai. Então, gente, sem mais delongas e vamos logo pro vídeo. Então, gente, primeiro fato, meu nome completo é Fábio Reis Farias Batista. Segundo fato, tenho 14 anos. O fato é, nasci em 2019 de 2005. Não, como é que é? 2019? Terceiro fato, nasci em 2005 no dia 19 de maio. Quarto fato, minha música favorita é a do Vitão, mano. Aquela, te liguei. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui no link da descrição. Quinto fato, que tipo de música que eu gosto? Não, gente, eu gosto de rap, mano, acústico. É, quem já ouviu a Poesia 7, comenta aqui embaixo, mano. É muito top. É um rap acústico muito da hora. Sexto fato, gente. Minha altura é 1,63m. E meu peso é 44x45. É mais ou menos isso, mano. Porque eu sou muito magra aqui, ó. Olha a finura desse braço aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Se vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui, ó. Com isso aqui, ó. Aqui, ó. Faça isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha a finura desse braço, mano. Só pra vocês terem noção. Sétimo fato. Minha comida favorita. Então, gente. Pra quem não sabe, minha comida favorita é estrogonofe. Oitavo fato. É a comida que eu não gosto. Gente, pra quem não sabe, eu não gosto de fígado, mano. Por causa que é muito estranho quando você come e tal. Porque gruda uma coisinha assim, ó. Aqui no céu da boca. Que é bem estranho. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto, mano. É um negócio muito estranho. Nono fato, mano. É minha cor favorita. Minha cor favorita, pra quem não sabe, é azul. Décimo fato. Pra quem não sabe, mano. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, gente. Infelizmente, acabaram os meus fatos. Na verdade, não acabou, né, mano. É por causa que eu não tive criatividade pra pensar mais. Mas quando eu tiver, eu farei os 50 fatos sobre mim. Então, isso foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E deixe seu like, né, como sempre. E se inscreve no canal. Gente, eu falei como sempre. E olha que é o segundo vídeo, mano. Enfim, gente. Por favor, eu quero que vocês deixem, mano. Aqui no comentário, sugestões de vídeo, mano. Pra mim estar fazendo aqui pro canal. Então, gente. Infelizmente, a câmera do meu telefone desligou do nada, mano. Por isso que eu estou finalizando agora o vídeo. E é isso, né, mano. Se inscreve no canal aqui embaixo. E dê seu like. E fui.